Foi desfolhando meu caderno de notas Alô, alô, 557, é você, Elisabeth, hoje eu quero lhe falar Não sei se ainda posso lhe chamar de meu amor Não sei se ainda existe aquela velha intimidade Talvez minha lembrança não esteja bem distinta Sou eu, Joãozinho Boa Pinta Sei que você se lembra, por favor, não diga não Não venha com a desculpa que eu errei a ligação Não errei, não errei, foi desfolhando meu caderno de notas Encontrei seu endereço e resolvi telefonar Alô, alô, como vai você? Senti muita saudade, vou aí lhe visitar Foi desfolhando meu caderno de notas Encontrei seu endereço e resolvi telefonar Alô, alô, 557, é você, Elisabeth, hoje eu quero lhe falar Eu atendendo o telefone E fiquei sem saber quem me falava, não reconhecia a voz Não sou eu Alô, como vai você? Já acabou a intimidade que existia entre nós Eu atendendo o telefone notei aquele mesmo lero-lero no seu modo de falar Alô, é 557, é a mesma Elisabeth que deseja desligar Eu sei que já não posso lhe chamar de meu amor Eu sei que não existe mais a velha intimidade Eu sinto que é verdade e talvez você não sinta Você pode ficar com a sua pinta Em risco do caderno, minha letra, por favor Conheço esse jeitinho de chamar de meu amor Eu atendendo o telefone Eu sei que não existe mais a velha intimidade Eu sei que não existe mais a velha intimidade Obrigado.